Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E cruzada foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um suposto novo item que poderá chegar em breve aí no Fortnite Battle Royale. O item em questão se chama Piscina Flutuante e tem mais ou menos a imagem de como será esse novo item. Parece mais um pneu, né? Mas tudo bem. Ainda não se sabe se realmente vai ser o modelo dele no jogo, mas o que você sabe é que ele foi encontrado dentro dos arquivos do jogo e que poderá ser lançado aí nas próximas semanas no nosso joguinho preferido, né? E é o seguinte, manos, também foi encontrado algumas texturas novas aí no suposto tema de aniversário do Fortnite. Porque o Fortnite foi lançado no dia 25 de julho de 2017. Não o Fortnite Battle Royale, o Fortnite em si, né? E semana que vem, quarta-feira que vem para ser mais exato, é dia 25 de julho. E poderá ter algum evento aí especial, né? Para a comemoração de um ano do Fortnite. E foi encontrado dentro dos arquivos do jogo algumas texturas aí do ônibus de batalha, que poderá ter esse tema festivo, de lhamas também, talvez até de carrinhos, né? De golfe. E também poderá ter algum evento ao vivo, como foi o lançamento do Foguete. Poderá ter algum evento parecido em comemoração aí, né? Digamos que de um ano aí do Fortnite. E esse evento especial aí se chama Day of Roy, Event. A minha inglês tá finíssimo. E os arquivos desse evento foram encontrados junto com uma caixa de presentes. Ou seja, talvez Epic Games dará alguns presentes para o pessoal que logar no dia do evento, alguma coisa assim. Você será recompensado com algum item, alguma coisa diferente, né? Ainda não se sabe qual item é ou qual coisa que pode ser. Porém, tem esse Gift Box, né? Que será uma caixa de presentes aí, junto com os arquivos desse suposto novo evento que virá em breve no Fortnite. É claro que tudo isso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo e não é nada oficial. Mas é sempre bom ficar de olho, né? No que é encontrado aí dentro dos arquivinhos. E, manos, é o seguinte. Muitas pessoas vêm me perguntando sobre o sistema de presentes aí no Fortnite. É que ele foi colocado no jogo há um tempo atrás já. Na real não foi colocado. Só existe uma opção de você aceitar ou não presentes lá no menu. Só que até agora não existe, né? Uma opção de você presentear o seu amigo com alguma skin ou V-Bugs. E nessa atualização da quinta temporada, teve uma mudança, pequena mudança na verdade, a respeito desse sistema de presentes. Onde foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, algumas opções adicionais nesse sistema. Porém, ainda, ele não foi colocado no jogo oficialmente. Então, ele ainda está, digamos que em progresso, né? Eles ainda estão evoluindo o sistema de presentes para tomar em breve, né? Eles colocarem no jogo. Porque eu também quero ver como é que vai funcionar esse sistema de presentes aí no Fortnite Battle Royale. Se você presenteia seu amigo com V-Bugs, com skins, ou sei lá, você pode comprar até um passe de batalha aí pro seu amigo, né? Não se sabe como. E se você terá, talvez, um limite de presentes, né? Para dar pra quem você quiser. Não se sabe se você terá um limite aí de cinco presentes, né? Ainda não se sabe como funciona. Mas em breve, tomara, né? Que iremos descobrir esse novo sistema aí de presentes no Fortnite Battle Royale. E bom, pra finalizar o vídeo, agora eu vou falar de uma ideia muito bacana do usuário do Reddit chamado Sargent Jonesy. Que é o seguinte, manos. Ele deu a ideia de colocar várias cores no Ragnarok, né? Que é a última skin do passe de batalha. Ele fez uma concept de quatro cores. Da cor azul, da cor roxa, da cor vermelha e da cor verde, que eu achei muito insana. E é o seguinte, manos. Não foi só uma simples concept. Porque um membro da Epic Games respondeu essa ideia, né? Ele colocou o seguinte. Como que vocês pretendem, né? Desbloquear as diferentes cores, né? Como que seria o desbloqueamento dessas cores? Aí vários usuários deram as suas ideias. E a ideia mais apoiada foi do usuário do Reddit chamado Grandwish. Que ele deu a seguinte ideia. Que cada cor você desbloqueia com certos desafios. Ou seja, para você desbloquear a cor roxa, por exemplo, você teria que ganhar cinco partidas. Para desbloquear a cor vermelha, você teria que fazer 15 eliminações com cada tipo de arma. Tipo com rifle de assalto, sniper, pistola, shotgun e submetralhadora. Então cada cor teria um desafio diferente. É como se fosse o ômega, só que um pouco diferente. Porque o ômega você chegava no nível 80 da temporada passada. Você já desbloqueava a armadura final junto com todas as cores. E vocês sabem que ainda não existem cores diferentes do Ragnarok. Você chega no level 6 dele, que é o último upgrade que dá para fazer em sua armadura. Você fica com aquele caveirão dele, o chifrão colorido. Mas não muda a cor, tá ligado? É só aquela cor padrão. E os usuários estão tentando dar essa ideia de colocar cores diferentes. Como a cor roxa, vermelha, verde e tudo mais. E pelo jeito, a Epic Games está de olho nessa ideia. Porque o cara também, membro da Epic, respondeu lá no post oficial do Reddit. E parece que ele gostou, né? E seria legal ver o Ragnarok upado no level 6 com várias cores diferentes. Eu achei muito insano as cores dele, na moralzinha. Seria tipo um ômega, né? Só que um pouquinho mais difícil até de upar suas cores. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa concept aqui. do Ragnarok colorido que eu achei muito insano. Na moral, gostei bastante. E eu também irei deixar na descrição desse vídeo o link do post oficial dele lá no Reddit, beleza? Caso você queira ir lá comentar a sua opinião e apoiar o Kai. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custou nada. Me ajuda muito, beleza? E mande pra aquele seu amigo que adora o Ragnarok e quer ver ele todo colorido no jogo. Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço. E eu fui! E aí E aí E aí